Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Felipe Kolares do Cabocão, tudo bom? Tudo ótimo, vamos lá galera! Cabocão, luta marcada, a gente vai falar sobre isso, mas quero começar já com uma curiosidade, da onde que vem o Cabocão? Da onde vem esse apelido? Cara, todo mundo me pergunta, mas é porque eu sou do extremo norte do país, aí falam que quando a pessoa que mora, tipo eles associam o extremo norte a morar na beira do rio, essas coisas, então eles falam que Caboclo é quem mora na beira do rio, as margens do rio Amazonas, e eu sou grande, eu sou peso galo, mas todo mundo fala que eu sou grande pra categoria, aí não ficou, quando o cara é pequeno fica alguma coisa com o índio, né? Aí ficou com o índio, aí acabou que eu odiei o apelido no início, né? Isso foi a pior coisa que eu fiz, eu odia o apelido, aí acabou que pegou, a pior coisa é odiar. É isso, né? Todo lutador que odeia o apelido é o que mais pega e não sai de jeito nenhum, né? Odiar o apelido é a pior coisa que existe pro lutador, cara, os lutadores aí, se te deram o apelido e tu não gostar, vou dar um conselho já, finge que tu tá amando que ele não vai pegar. É isso, tem que ser assim. Bom, você falou do Amapá, né? Você vem do Amapá, como que foi seu primeiro contato com a luta, até você se desenvolver e falar, não, é isso que eu quero ser mesmo, quero lutar, quero ser lutador? É, é bem engraçado. Eu era aquela criança que chegava em aniversário, chegava em reunião de família, não parava, não parava, não respeitava o pai, não respeitava a mãe, eu tinha muito problema com disciplina mesmo, eu vou admitir, eu era indisciplinado, até eu conhecer o judô, aos sete anos eu conheci o judô, que foi, eu falo, a arte marcial assim que mudou, foi o divisor de água da minha vida e me apaixonei, tive um professor muito bom de judô na época. Ele foi quem me moldou, quem me ajudou a conhecer a arte marcial realmente como ela é, de fato, a disciplina, a hierarquia que você tem lá, que tem que respeitar os mais velhos, várias coisas que eu não entendia, que eu não conhecia e eu aprendi no judô e foi isso que me fez gostar de verdade da arte marcial, me apaixonei mesmo, aí daí fui migrando, né? Comecei no judô, aí depois fui para o jiu-jitsu, depois fui para o taekwondo, depois o maitai, aí depois acabei no MMA. E nesse início aí que você estava no judô dentro de casa, mudou o comportamento? Sua mãe até estranhou ali quando você... Mudou bastante, mudou bastante, foi por isso que realmente ela me deixou nas artes marciais, só que anos depois, sei lá, coisa de 15 anos depois, foi quando eu comecei a querer mesmo ir para a arte marcial, levar isso como profissão, ela já não gostou bastante, porque ela falava não, tem que fazer uma faculdade, tem que seguir aquele padrão, aquela rotina que muitas vezes é criada pela sociedade e ela queria que eu fosse e seguisse esse rumo, mas aí foi o momento que eu tive que me impor e dizer que eu era feliz com o esporte, que eu era apaixonado pelo MMA e acabou que eu estou aqui hoje, estou no UFC. É isso, e como que foi essa saída de casa, essa transição aí? É, realmente foi bem complicado, porque minha cidade é pequena, Macapá é muito pequeno em relação aos outros estados, a minha cidade tem... agora deve estar indo para 300 mil habitantes, né? Então, e é uma cidade que é praticamente uma ilha, tu não tem acesso de carro, a cidade que tu quer ir para qualquer cidade do Brasil, você vai de carro e chega lá, minha cidade não, ela fica fechada, ela é uma ilha, ela fica de fronteira com a Goiânia francesa, então se tu quer chegar na Mapá, tu só consegue ir se for de avião. Então a gente vive realmente nos nossos costumes lá, na nossa forma de viver, naquela cidade pequena. E quando eu migrei para o Rio, foi muito diferente, as pessoas aqui vivem totalmente diferentes, as pessoas se portam diferente, conversam diferente. Então realmente foi um período de adaptação, assim, que levou cerca de dois anos, de dois a dois anos e meio para eu poder me adaptar, para eu poder conhecer mais pessoas, para eu começar a conversar, porque eu era muito fechada, né? Eu era muito fechada, até eu começar a entrar no ritmo da galera, demorou um tempinho. Caramba! E a gente sabe que todo lutador tem suas dificuldades também, hoje você está no UFC, mas eu queria saber um pouco antes disso, assim, o que você passou, quais os momentos mais marcantes para você da sua trajetória? É, eu sempre fui um cara muito família, né? Muito apegado à minha família, muito próximo dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, das pessoas, assim, que me deram uma base. Então a minha maior dificuldade foi quando eu saí de perto deles, né? Que eu vim para o Rio de Janeiro com 19 anos e vim morar sozinho. Eu tinha uma experiência de estar morando dentro da casa dos pais, tinha uma experiência de ter tudo nas mãos, né? Tudo muito fácil. E quando eu migrei para o Rio, eu não tinha mais nada, era eu e eu, era eu e eu tinha que saber, tinha que ser multiuso, né? Tinha que saber fazer minha comida, tinha que saber ser o meu próprio nutricionista, eu tinha que ser o cara que lavava minhas roupas, eu tinha que ser o administrador, porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, realmente, foi o que mais me fez sentir falta, né? Eu pensei, caramba, lá eu tinha tudo, aqui eu não tenho nada, eu estou começando do zero, vou ter que galgar uma carreira saindo do perto dos braços deles, onde eu tinha tudo, para um lugar que eu não tenho nada, para um lugar que eu não conheço ninguém, para um lugar que as pessoas têm costume totalmente diferente do meu. Então, realmente, foi isso no início que me deixou um pouco inseguro, me deixou um pouco com o pé atrás. Passei muita dificuldade, vou te confessar, tinha vezes que eu tinha que escolher entre o almoço ou a janta, não tinha dinheiro para comprar mais nada, às vezes eu comprava uma mamida lá e ia para o treino, depois voltava do treino, eu falava, cara, eu vou comê-la agora, eu vou comê-la mais tarde, depois do outro treino da noite. Então, o início para o atleta no Brasil, eu falo, é muito complicado, mas a gente tem que ser, tem que fazer jus àquela ditada, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, realmente, foi isso que me fez continuar, foi isso que me fez me cobrar mais, porque eu saí de perto dos meus pais, eu saí de perto da minha família e eu falei para eles, eu falei, eu vou voltar quando tudo der certo, eu só volto quando tudo der certo, quando eu tiver melhor, quando eu puder dar uma vida melhor para você, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para toda a minha família, eu só vou voltar quando tudo estiver dando certo. E isso foi aquele orgulho, né? Que criou em mim e eu falei, cara, não vou voltar, não vou desistir, não vou parar, não vou pedir para sair. Às vezes eu estava com preguiça, às vezes eu estava com fome, às vezes não tinha muito, muitas escolhas e era isso que me motivava diariamente a ter mais força, né? Muita fé, cara, em Deus, porque eu tenho muita fé em Deus e também a motivação que é que são meus pais que estão lá, longe de mim. Em que ano que você fez essa mudança para o Rio? Foi no final de 2013, foi assim, julho de 2013, que eu larguei tudo lá, né? Larguei faculdade, larguei universidade, foi bem difícil para eu poder vir, porque teve uma história muito curiosa. O meu pai, quando eu fiz de 19, 17 para 18 anos, eu terminei os estudos, né? E eu estudei em uma escola boa no meu estado. E ele pagou a escola a vida toda para mim, uma escola particular. Aí, quando eu fiz de 17 para 18 anos, acabou o ano letivo, eu não passei em nenhuma universidade federal, né? E ele queria que eu passasse, o mínimo que eu pudesse fazer para ele como retorno, né? Como filho, era passar em uma universidade federal. E de 17 para 18 anos, eu, cara, levei a escola como uma brincadeira, porque eu já gostava muito da luta, vou ser sincero, levei a escola como brincadeira. E no final de 17 para 18, surgiu uma oportunidade de lutar MMA. Aí, eu fui todo animadão, caramba, pai, vou lutar, tenho um evento para eu lutar, só que tem um problema, tem que assinar um termo, né? De responsabilidade, porque eu era menor na época. Aí, ele falou que não ia assinar o termo. Aí, eu perguntei o porquê, né? Eu falei, pô, pai, por que o senhor não vai assinar o termo e tal? Aí, ele falou, não, cara, eu paguei a faculdade, a escola a vida toda para ti, eu e tua mãe. E chega no momento que tu tinha que dar pelo menos um orgulho para a gente, que era passar em uma federal, e tu não passou. Então, eu não vou assinar. Aí, aquilo me doeu, de uma tal forma, de uma tal forma que eu dediquei todo o meu 18 anos para 19, estudando, né? Porque eu falei, cara, isso me doeu muito. E eu não pude estrear, porque eu não dei essa felicidade para ele. Aí, eu cancelei meus treinamentos todos de 18 para 19, dos meus 18 anos para 19. E fui fazer pré-vestibular, fui fazer cursinho, estudava em casa, engordei para caramba, estudando. Fiquei uma bola. Mas, aquilo me doeu tanto, né? Que eu tive que passar em uma universidade federal, na Unifap, no caso do meu estado, para poder provar para ele que eu era capaz. Aí, quando eu passei na federal, que eu fiquei, teve aquela festa lá, de alô, papai, alô, mamãe. Teve tudo lá. Mas, eu falei para ele que era justamente para eu poder provar que eu conseguia. Quando eu me dedicava a alguma coisa, eu conseguia. Aí, eu passei, nem cursar, tipo, só cursei dois semestres mesmo, sem vontade, sem, que eu queria mesmo muito lutar. Aí, no, quando eu fiz os dois semestres, no terceiro semestre, eu falei para ele, pai, não vou renovar na universidade e nem na faculdade, que eu também estudava contabilidade simultaneamente. Aí, ele ficou assim com o pé atrás. Eu falei, qual é o teu objetivo? Eu falei, pai, meu objetivo é chegar no UFC, né? E não vai ser fácil, não vai ser rápido. Vai ser como se fosse uma faculdade também. Vai demorar três anos, quatro anos, cinco anos de processo. Para daí eu poder entrar num evento que vai me dar um retorno financeiro. Aí, depois disso que eu provei para ele, ele abraçou mesmo a minha vontade, abraçou o meu sonho e eles seguiram comigo aí até agora. Até hoje, são meus maiores incentivadores. E os frutos estão vindo, né? Inclusive, em 2017, você foi campeão do Jungle Fight em uma luta ali que foi eletrizante. Você perdeu dois pontos, né? O árbitro tirou dois pontos ali de você. Você conseguiu, assim, tipo, raciocinar sobre isso, assim, ao longo da luta? Porque tem muito lutador que perde o ponto e meio que entrega a luta, né? E você não. Você ficou com foco ali total. Como que foi esse momento? É, eu, assim, na luta, né? Eu até converso hoje, até hoje com o Flávio Almendra. Eu acredito que ele foi um pouco... Ele se equivocou, né? Em alguns... No ponto que ele tirou. No segundo ponto. No primeiro ponto da cotovelada, assim, realmente, eu acredito que ele foi correto. Mas no segundo ponto, ele... Primeiramente, a queda não foi evitada. Eu estava defendendo a queda. E segundo, não foi aquilo do cara estar me derrubando, quase me botando no chão. Eu segurar a grade, como aconteceu no final de semana no UFC. Eu segurar a grade e evitar a queda. Eu estava defendendo a queda e eu me apoiei para fazer uma reversão. Da queda. Aí ele já me tirou um ponto. Aí eu sabia que eu tinha que, pelo menos... Que o round estava empatado. E para ele não ganhar, eu tinha que ter vantagem nos rounds de campeão de ponto. Então, eu estava muito consciente na hora da luta. Eu sabia que eu tinha ganhado o segundo round. E no primeiro e no terceiro, que ele tinha me tirado o ponto. Eu tinha que, pelo menos, ter mais vantagem para o round poder empatar. E se ele tivesse um pouquinho de vantagem, ia ser para ele. Mas quando acabou a luta, eu já sabia que eu tinha sido campeão. Até que eu saí comemorando já. Eu estou lutando, mas estou, ao mesmo tempo, conseguindo fazer os cálculos em relação à luta lá naquele momento. Apesar da adrenalina, apesar de tudo estar acontecendo, eu consigo ter esse autocontrole naquele momento. Nossa, é uma percepção muito grande ali. Porque, às vezes, você se deixa levar pelo momento ali, no calor da luta. Mas, realmente, mostra o quão consciente você é dentro do octógono também, né? Sim. Tenta, né? Às vezes, perde um pouquinho a cabeça. Até nessa luta, no terceiro round, eu fui para uma briga, para uma trocação franca lá no final da luta, que não era necessária. Até hoje, meus treinadores me chamam a atenção. Mas era justamente por isso. Eu queria mostrar trabalho. Eu queria mostrar que eu estava na vantagem, apesar de ter perdido um ponto, para, no mínimo, o round ficar empatado. E você está há dois anos já no UFC, né? Esses anos de aprendizado, como foram esses anos para você em questão de evolução, não só física, como também mental? Como que você avalia esse período? O UFC está sendo, para mim, um sonho, como para todo atleta. Mas, ao mesmo tempo que a gente entra como um sonho no UFC, é o tempo que a ficha cai ao mesmo momento. Tipo, tu entra e vive aquele momento de sonho, mas depois a ficha vai cair e tu vai saber que tu vai estar com os melhores do mundo para te enfrentar lá. E eu estrei no UFC com uma derrota. Peguei a luta de uma hora e lutei contra o Gerardo. E eu nunca tinha perdido na minha carreira. Foi realmente algo que me doeu muito. Fiquei duas noites sem dormir, pensando na derrota, pensando no porquê de tudo aquilo. Foi muito difícil para mim a derrota. Mas eu vi que também foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Foi uma derrota, entre aspas, que me trouxe muitos aprendizados. Depois eu venci a minha segunda luta contra o Domingo Pilarte. E na minha última luta eu perdi novamente, que foi para o Montel Jackson, na Carolina do Norte. Então eu tenho aprendido muito nessas últimas derrotas que eu tive. Os erros cometidos eu não estou cometendo mais, como o problema que eu tive com o meu peso. Deixei muito peso para a última hora, para atirar agora na minha última luta contra o Montel Jackson. E quando chegou lá, estava muito frio. E eu sou do Norte. E além de ser do Norte, eu vim morar no Rio. Então eu nunca tinha tido contato nenhum com o frio. Foi algo muito diferente para mim. Estar em um lugar que está a 0 graus, 3 graus, 5 graus. Foi diferente. Meu corpo não respondia. Então perdi muito. Bati o peso. Mas não bati o peso com qualidade. Foi algo que me tirou muito a minha performance. Que não vai se repetir agora na próxima luta. Eu tenho certeza que eu vou estar um atleta muito diferente. Muito mais ágil. Muito mais rápido em todas as áreas. No final do ano passado, você acabou testando positivo para a Covid. Na luta contra o Gustavo Lopes. Como que você se sentiu ali naquele momento recebendo o teste? Você não estava com sintoma nenhum. Como que foi esse momento para você? E também com relação ao seu planejamento. Porque você já estava no final do camp ali. Já estava prestes a lutar. Eu me senti muito mal. Fiquei muito triste. Porque eu sei que a minha performance na luta também ia ser uma das melhores. Meu físico estava bem. Meu mental estava excelente. Mas eu acabei testando positivo. Momentaneamente eu estava com uma programação. A gente tem um gasto de camp que é alto também. Altíssimo. Professores. Mídia. Tem uma série de coisas que a gente gasta. Mas infelizmente eu acabei testando positivo. Fiquei muito triste. Muito abalado. Por não poder lutar. Por não poder mostrar meu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu parei para refletir. Tem tanta gente morrendo. Tem tanta gente morrendo. Tem tanta gente em hospitais procurando um leito. Sem leito. Tem tanta gente precisando de oxigênio. Então eu achei que seria muita injustiça. Até com tudo que está acontecendo no nosso país. Eu ficar choramigando por uma luta. E eu estou bem. Estou com saúde. E amanhã eu vou estar podendo treinar novamente. Estou respirando bem. Então testei positivo. Fiquei triste sim. Mas depois que eu pude repetir um pouco em relação ao momento que a gente está vivendo. Cara, eu poderia ter passado muito mal. Eu poderia ter ido para um leito de hospital. E não ter oxigênio para mim. Então eu tive um pouco de empatia naquele momento. E foi algo que me fez relaxar. Respirar um pouco. E entender que seja feita a vontade de Deus. Não foi a hora ainda. Vai ver que acontecesse alguma coisa na luta. E eu me desse mal. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Eu estou bem. Estou treinando. Mantive o foco. Tive duas semanas para ir em Macapá ver minha família. Fui lá. Voltei renovado. Estou me sentindo muito bem. E agora vou estar em uma melhor versão ainda na luta. Com mais tempo para treinar. Em Kepi desde agosto do ano passado. Para lutar agora em Macapá. Então vai ser bom para caramba. Eu poder lutar novamente está sendo muito bom. Está sendo motivador. E até quero saber a sua opinião sobre o seu adversário. Que ele não venceu até agora na UFC. Como que você vai usar da sua estratégia para barrar um cara que está sedento ali por vitória. Que nunca teve o braço erguido ali dentro do UFC. Ele está bem com a corda assim. Estou vindo de derrota. Ele também está vindo de três derrotas. Três derrotas não. A última vez foi no Contest. Porque ele foi pego no Dopp. Então realmente ele vai vir sedento. Ele vai vir com muita sede para mostrar trabalho. Então isso também está sendo até um lado que eu vou aproveitar dele. Ele vir com muita sede ao pote vai ser bom para mim. Porque eu vou manter a tranquilidade na luta. Ele é um cara que tem suas armas também. Eu procuro primeiramente estudar o que ele me passa de perigo. Mas depois eu montar uma estratégia para saber aonde eu posso conseguir ver as bestas dele. Então eu vi que é um cara que está vindo sedento. Como você falou. Ele está com a corda no pescoço. Ele quer mostrar serviço. E realmente eu vou utilizar essa sede nele. Essa vontade. Esse excesso de vontade dele. Para conseguir encontrar a brecha na hora da luta. Conseguir impor o meu jogo. O que eu ainda não consegui dentro do UFC. Eu tenho certeza que eu tenho uma capacidade muito maior do que as lutas que eu fiz dentro do evento. Por pressão. Pelo tamanho do evento. Por tudo que o UFC representa. Mas desta vez eu acredito que eu estou me sentindo muito bem. Que eu estou relaxado. Estou indo para a academia treinar como se fosse uma diversão. E lá na hora da luta eu tenho absoluta certeza também que vai ser uma diversão. Vai ser um grande show para todos os fãs aí que estão ansiosos. Assim como eu. Para viver dentro do octógono. Então falando sobre a sua tranquilidade agora. Você acha que vem muito do fato de você já ter essa certa experiência. Você já tem uma leveza maior. Porque você já conhece o evento. Você já sabe como funcionam as coisas. Agora mais experiente realmente. Você acha que a vitória vai vir de uma forma diferente. Como você nunca mostrou antes no UFC? Eu acredito que sim. Eu estou me sentindo bem melhor em relação a tudo. Até o meu próprio camping. Até o conhecimento do meu corpo. Porque eu voltei a bater 61 no UFC. Eu estava lutando de 66 aqui no Brasil. Aí voltei a bater 61. Então eu estou reconhecendo o meu corpo. É um trabalho totalmente diferente que eu tenho que fazer para bater 61. Então meu off às vezes era muito alto. Agora meu off já não está mais tão alto. Já baixei um pouco meu off. Então é aprendizado. Como eu falo. Nenhuma derrota. Nada acontece em vão. Tudo está sendo para que eu possa me tornar um atleta melhor. Todos os dias. Eu almejo ser campeão do UFC. Eu almejo cinturão. Então eu sei que tudo isso está acontecendo. Para que eu possa retornar de uma forma melhor. Para que eu possa aprender. E eu acredito que dia 1º de maio vai ser o primeiro passo que eu vou dar nessa caminhada. Estou com um plano de fazer 3 lutas esse ano. Que eu estou vendo para maio. Depois para agosto. E depois para dezembro. Fechar o ano. Então 1º de maio vai ser o primeiro passo. Até deu uma comparada. Mas 1º de maio vai ser o primeiro passo em busca do cinturão. Com certeza. Até falando um pouco sobre treinamento. Uma curiosidade que eu vi que você estava treinando lá na Pedra do Pontal. Que era para aquela luta contra o Gustavo Lopes. Acabou caindo. Mas você gosta de treinos ao ar livre. Você gosta de treino assim na natureza. Porque eu já fui naquela pedra lá. E achei super difícil já para subir. Imagina você subir, treinar e depois voltar. Eu gosto de inovar. Como eu moro aqui no Rio. E tem muito isso aqui. Tem muita trilha. Tem muita praia. Tem lugares assim que tem um contato com a natureza. E eu sou extremamente apaixonado pela natureza. Então eu pensei. Cara, Las Vegas. Eu falei Las Vegas é altitude. Então vou para um lugar alto. Vou fazer uma trilha. Vou para um lugar alto. Vou bater uma manopla lá em cima. Não sei se isso faz diferença. Mas é um lugar mais alto. Quando eu chegar lá em Las Vegas. Eu estou em um lugar alto também. Vou fazer um processo de adaptação. Isso que são coisas da minha cabeça. Coisas que eu criei. Para a minha realidade. Eu fui, fiz a trilha. Chegou lá em cima. Fiz um round de manopla. Depois sentei lá e fiquei agradecendo por tudo. Então eu acredito que... Como eu te falei. Mudou todo o meu treinamento. Mudou toda a minha forma de ver. A ida para a academia. O treinamento. A vontade. Tudo vem mudando. Com o decorrer dos anos. E é por isso que... Que eu estou extremamente confiante para essa luta. Estou me sentindo muito bem. Muito motivado. Para poder retornar e retornar com vitória. Com certeza. A gente está aguardando esse retorno. Dia 1º de maio. Então a galera não pode perder. Para a gente encerrar nosso papo aqui. Eu estava batendo um papo com o meu amigo Lair Tiviana. Que é lá do Super Lutas. E eu falei que ia falar com você. E aí ele falou. Putz. Tem uma questão que eu também achei interessante. Quando ele falou. Que é sobre a renovação da Tim Nogueira. Tim Nogueira já teve nomes como Anderson Silva. E o MMA de fato está nesse período de renovação. Como que você vê a academia com esses novos prospectos. Agora uma academia que já teve grandes nomes. E que agora está vindo uma nova safra. Assim digamos. É uma... Eu acho até engraçado. Às vezes a gente entra na Tim Nogueira. E isso pesa. A gente vê Anderson Silva. Vem Minotauro. Vem Minotouro. Rafael Feijão. Tantos nomes que a Tim Nogueira já teve. Lá passando. Júnior Cigano. Muitos nomes passaram pela Tim Nogueira. E agora a gente está se reestruturando. Tem muita gente nova chegando. Tem muitas pessoas lá. Que eu sei que tem a capacidade. Para serem campeões. Ao ponto de Anderson. Ao ponto de Minotauro. Ao ponto de Minotouro. É lógico que a história deles serve como motivação para a gente que está chegando. E sempre vão servir. Porém é um momento de renovação. Essa pandemia também fez com que muitos atletas que são de outros estados. Que estavam aqui com a gente. Mudassem e voltassem para as suas terras. Por patrocínio ter caído. Por dificuldades financeiras. Então é o recomeço mesmo de todos os atletas. Tem muita gente voltando. E tem muita gente nova chegando também. Então eu posso dizer que está começando do 50%. A gente estava um time 100% antes da pandemia. A pandemia veio. Muita gente teve que voltar. A gente ficou com treino à distância. Depois voltou o treinamento todo na academia. Mas está recomeçando. Está engrenando novamente. Tem muita gente boa. Não é aquela galera dos pesados. Como tinha antigamente. Também tem peso pesado. Tem o Renan Problema. Que vai estar lutando pelo cinturão. Vai estar indo atrás do cheque do PFL. Em maio. Em abril. Então realmente tem muita gente nova chegando. Tem novos talentos aparecendo. E a Tino Girl também. Brevemente vai estar com campeões lá. Eu vou estar como campeão. Do mundo. Do mundo. E muitos atletas também. Que tem muita capacidade lá dentro do time. Com certeza. Então aqui para a gente encerrar. Quero te agradecer por esse papo. Muito obrigada. É uma ótima luta. Que você vença. E todo o Brasil vai estar acompanhando. A galera vai estar ligada dia 1º de maio. Na sua luta. Tudo bem. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também. De estar falando com você. Com todos aí. Que acompanham a página. E vamos vencer juntos. E com a minha mãe é juntos. Valeu. Obrigada. Obrigado.